O Brasil é composto por quantos poderes atualmente? É em três. Seu Sérgio... Acertou, meu amor? Acertou. Parabéns! Três poderes. E esses três poderes? Você consegue me citar o nome dos três? Não, só de um. É o Judiciário, né? O Judiciário, muito bem. Os outros dois eu não sei. Nesse momento eu não sei. Mas já valeu intenção, porque muitas pessoas que a gente fez as perguntas nos bastidores não soubem nos responder. Parabéns, mas para as outras duas é... Não sei, né? Muito obrigada pela sua participação. Um abraço.